O grupo de trabalho blockchain da FEBRABAN começou em agosto do ano passado. Queria que você contasse um pouquinho a história, né? O que levou a FEBRABAN a criar esse grupo? Quais trabalhos já foram desenvolvidos? Bom, o que levou a FEBRABAN a criar esse grupo é que a gente percebeu que várias instituições vinham trabalhando individualmente no assunto. E no SEAB do ano passado, a gente percebeu que o assunto realmente era muito importante para todo o mercado financeiro. E aí foi decidido no Comitê de Tecnologia da FEBRABAN a criação desse grupo. Nós convidamos vários bancos, os bancos que fazem parte do Comitê de Tecnologia da FEBRABAN a participar desse grupo, incluindo também as câmaras, né? A CIP, a CETIP e a BMF Bovespa. Com isso a gente começou algumas ondas de trabalho, onde a primeira onda foi basicamente o engajamento de todo mundo. Eu como co-líder, mais um líder, o Adilson. Então, trabalhamos muito com que todas as instituições trouxessem as suas informações, aquilo que estava sendo feito em cada uma das casas. Em uma segunda onda, a gente começou a nivelar conhecimento. Partimos para uma terceira onda, que foi testar a tecnologia. A gente vai começar agora uma quarta onda. Essa terceira onda que foram as provas de conceito, né? Como o projeto DNA. Exato. Nós fizemos duas provas de conceito. A primeira foi o projeto Fingerprint, basicamente na tecnologia Corda, da R3. Para isso, os três associados da R3, a B3, o Itaú e o Bradesco, desenvolveram uma primeira prova de conceito. Ele estava embaixo do GT, porque apesar de só os três bancos serem associados à R3, todo o conhecimento era compartilhado com todos os membros do GT. Então, nesse sentido, o conhecimento foi também compartilhado, distribuído. Em seguida, a gente começou o projeto DNA. Projeto DNA baseado em Hyperledger, da Fundação Linux. A gente começou esse projeto mais ou menos em fevereiro para março desse ano. Foi um projeto que a gente desenvolveu em seis, sete semanas. Também com envolvimento de todas as instituições financeiras. Foi muito legal, porque a gente percebeu que todo mundo queria participar muito. Então, todas as instituições que fazem parte do GT engajaram seus profissionais. A gente tem uma comunidade de programadores ali que trocam informação, trocam código e desenvolvem super rápido. Então, do zero até você conseguir preparar uma prova de conceito, em Corda, acho que foram seis semanas, em Hyperledger, seis a sete semanas. E a gente conseguiu mostrar isso aqui hoje, aqui no SEAB. E essa quarta onda, o que a gente pode esperar? Quarta onda, você pode esperar alguma coisa no mundo mais operativo. A gente está partindo para um piloto. Se você perguntar para mim, o que vocês vão desenvolver? A gente ainda não sabe, porque a gente está discutindo quais são os cases que poderiam fazer parte do escopo dessa nossa quarta onda. Tudo alinhado, tanto com o KNAB, como com a nova comissão de inovação da FEBRABAN. Então, tem vários assuntos que são discutidos dentro da comissão de inovação. Eu faço parte da comissão de inovação também, então eu trago isso para o GT. A gente escuta internamente. Se a gente perceber a oportunidade, a gente volta para a comissão e oferece a oportunidade de desenvolver isso em blockchain. Então, acho que está super linkado todas as informações que a gente produz, que são compartilhadas entre todas as instituições. Isso é divulgado para toda a diretoria, para todo o senior management de cada companhia. Que, inclusive, acompanha com afinco e com interesse que a gente vem desenvolvendo. Então, a gente vai começar essa quarta onda agora. É que a gente focou muito na conclusão da terceira onda que a gente está entregando hoje aqui no SEAB, ou nessa semana aqui no SEAB. Depois dessa entrega, a gente vai focar muito mais nessa quarta onda. Assim que a gente tiver a definição de qual é o case, qual é a ideação que a gente vai implementar. Em que plataforma a gente vai fazer o mercado todo ficar sabendo. A gente vai convidar todo mundo a participar. Importante, dentro da terceira onda, a gente convidou também o Banco Central para fazer parte do grupo. Está trabalhando com a gente, super divertido em trabalhar com eles. Está um pessoal também que está muito engajado, entusiasmado. E com isso nos dá mais segurança. O que a gente está fazendo realmente é no caminho certo. Eu acompanhei todas as discussões de blockchain, tanto nesse ano quanto no ano passado. E me parece que houve uma evolução muito grande do entendimento da tecnologia. E talvez passou-se o medo inicial que havia para a prova de conceito. Qual a sua visão hoje de como os bancos estão olhando blockchain e com relação ao potencial que a tecnologia oferece? Acho que o potencial é enorme. É um assunto que é prioridade. Se você participou de alguns dos painéis aqui, vários executivos falaram, no blockchain a gente tem que estar engajado, a gente tem que entender, a gente tem que usar, tem que participar das discussões. Em termos de o que pode ser feito, a gente tem que lembrar que o Brasil é um país extremamente maduro em tecnologia bancária. A gente não vai fazer um case para substituir aquilo que está funcionando. O PSB funciona muito bem. A gente tem vários outros serviços que funcionam muito bem. Então a gente vai achar exatamente o bom case que vai resolver problemas ou que vai trazer melhorias para o mercado. Então a gente não vai reinventar a roda nesse sentido. Vai ser foco desse grupo achar o melhor case para a gente implementar a partir de agora. Em blockchain, me parece que o essencial ou a chave do sucesso é trabalhar em conjunto. É isso mesmo? É uma diversão colocar todo mundo junto. Você pode imaginar que enquanto a gente desenvolvia projetos, cada instituição, por exemplo, no caso do SPB, todas as instituições trabalharam em conjunto, mas a construção da solução era feita cada um na sua casa. Em blockchain, a gente está colaborando, a gente está compartilhando código. O tempo de desenvolvimento é muito mais rápido. E como a gente está aprendendo tudo isso e às vezes a gente encontra algumas barreiras que parecem intransponíveis, essa comunidade de programadores das nossas instituições se juntam e conseguem resolver, dar ideias brilhantes para a resolução dos problemas. A gente conseguiu vencer todas as barreiras com a união de todas as instituições. É interessante, você coloca todo mundo discutindo a utilização da tecnologia sem nenhum chapéu ou camiseta ou bandeira, que eu sou do banco tal, tal. Não tem interesse, assim, ah, eu quero sair na frente ou coisas desse tipo. Virou uma comunidade realmente de colegas, amigos, não existe competição. Não existe competição. É muito legal porque eu acho que esse é o segredo da gente ter avançado tão rápido no desenvolvimento. E acho que isso também é um segredo para a gente ser um dos líderes no lançamento de tecnologias ou de aplicações no futuro. Você acha que se abre 2018, teremos exemplos já de blockchain funcionando? Bom, como a gente elevou bastante a régua aqui, porque no passado a gente falou de teoria, não, vamos estar... No passado todo mundo parecia com medo. Eu também estava com medo, né? Se você me perguntasse no passado, vamos fazer uma... Vamos, mas eu não tenho a certeza de que a gente ia produzir alguma coisa. A gente conseguiu colocar vários cases, demonstrando cases aqui no SEAB. Teve também a apresentação da CIP, um case também em Hyperledged, espetacular, fantástico. Outra coisa que diferencia, né? Eu estou há muitos anos no SEAB, é a primeira vez que no SEAB a gente traz uma demo. Até nisso o blockchain é inovador. A gente conseguiu colocar três demos de blockchain funcionando com vários bancos participando. Para o ano que vem a gente tem que melhorar mais ainda. Então, assim, não posso jurar, mas eu vou trabalhar com afinco para que ano que vem a gente tenha muito mais novidade em relação ao blockchain.